E quando você está navegando pelas redes sociais e aparece aquela sugestão de serviço ou produto que você está precisando, o que fazer? Tem um grupo de pessoas que está prestes a se arrepender, e se arrepende alguns deles até hoje, de ter seguido a sugestão automática de compra. Agora está com medo de ficar no prejuízo. Renato mora na casa dos pais com a esposa, mas eles já têm um apartamento. O problema é que em outubro do ano passado, o casal fechou um contrato com uma empresa de móveis planejados. As negociações começaram por meio de uma rede social, mas até agora nenhum móvel foi produzido, e o pagamento já foi efetuado, no valor de 23 mil reais. Procurei um Instagram, que me passou referências, conversei com ele, e não fechei o contrato de cara. A minha cunhada, ela é designer de interiores, como ela conhece algumas pessoas do meio, ela disse, ah, conheço, inclusive, é ele que vai fazer o projeto de uma cliente minha. O prazo dele era dezembro e janeiro desse ano. O nosso contrato, ele foi assinado em 16 de outubro de 2019. Então, talvez ele alegue que adoeceu e tudo, mas independente disso, o prazo dele já se esgotou totalmente, e ele tem que reagir como empresa. Os dois já entraram na justiça. Uma audiência de conciliação foi marcada no dia 1º de setembro, mas de acordo com o casal, o empresário da loja não participou, alegando não ter recebido nenhuma notificação. Ana Carolina e Renato conheceram outras pessoas lesadas pela empresa. Eles se uniram e criaram um grupo no WhatsApp. As reclamações são várias. Tem uma amiga minha que fez, agora em junho, os móveis com ele, e ele nunca entregou. E eu tô achando a história muito parecida. Encomendou pra julho, nunca chegou. O que me surpreende mais é ele acidentar os funcionários dele, entendeu? Toda vez, e isso daí é uma desculpa repetida no grupo que a gente participa, ele fala que os funcionários dele se acidentaram no dia da montagem, sempre, pra todos, entendeu? E pra gente foi da mesma forma. Nós estamos em frente ao estabelecimento. O empresário recebeu nossa equipe de reportagem, mas resolveu não conceder entrevista. Mas passou algumas informações aqui para nossa equipe de reportagem. Com relação ao caso da Ana Carolina e do Renato, o empresário alegou que uma reforma no apartamento dos dois também atrasou a entrega dos móveis planejados. Mas que está aberto a um diálogo para que seja tudo negociado e o dinheiro seja devolvido. E com relação a outros clientes que se sentirem lesados por conta da entrega, ele também está aberto a um acordo, a um diálogo, para que tudo finalmente seja acertado. Esse consultor do SEBRAE deixa algumas recomendações importantes para quem fecha negócio a partir de uma rede social. Existem algumas coisas que você pode estar verificando para saber se deve ou não comprar naquela loja. Então você pode buscar na internet o nome dessa loja. Procure em sites de referência como o Reclame Aqui, como o site do Procon, que lá são listadas empresas que podem ter problemas. Então faça a consulta, verifique os comentários que estão sendo colocados sobre essas empresas, nessas plataformas. Outra recomendação importante diz respeito aos preços oferecidos bem abaixo do mercado. Desconfie sempre, claro, de promoções absurdas, de preços que estão fora do padrão, que nenhuma outra loja consegue oferecer, nem parecido com isso. Normalmente isso são indícios de algum tipo de golpe. Obrigado. Obrigado.